E aí, galerinha, estamos de volta. Seguinte, lesson 9. Lesson 9 de vocês começa page 56, beleza? Suave também. Parada seguinte, chama-se conditional sentence, também conhecido como if clauses, beleza? Como é que funciona? O próprio nome já diz, conditional sentence, condição. Ou seja, uma coisa só vai acontecer se a outra acontecer. Ou seja, falou em conditional sentence, a gente vai lembrar de if, se, beleza? Então dá pra gente aí, four conditions, né? Na verdade a primeira, zero condition, não é tão comum assim não. Mas então ali a gente explica. Como é que funciona? Zero condition, a gente vai ter uma frase com if, mais o verbo no simple present, vírgula. Se começou com if, serve pra todos isso. Se começou com if, tem vírgula no meio, beleza? E a outra oração também com o simple present. Por exemplo, if I work, I get money. Se eu trabalho, eu ganho dinheiro. Simples assim, beleza? Então essa aí é uma lógica, beleza? Essa é a primeira delas. Mas eu posso começar pela segunda oração, como eu disse. Começou com if, tem vírgula. Mas se eu começar pela segunda, I get money if I work. Sem vírgula. Serve pra todas essas. Não vou ficar falando isso toda vez não. First condition, agora começou a ficar mais, aparece mais. A first condition, a gente vai ter if, mais o verbo no simple present, e a outra oração com will, can't, may, mais o verbo. Beleza? Exemplos. Todos os exemplos aqui são baseados no mesmo aqui, que eu acho que fica mais tranquilo. If I get rich, I will stop working. Ou seja, se eu ficar rico, eu vou parar de trabalhar. Beleza? Então isso aqui é possível de acontecer, não no meu caso, com the teacher, mas a frase em si, tranquila. Já no segundo exemplo, no terceiro exemplo, second conditional, a gente vai ter if, mais o simple past, não é simple present, mais simple past, e a outra oração com would, could, or might, mais o verbo. Exemplo. If I got rich, I would stop working. Ou seja, se eu ficasse rico, eu pararia de trabalhar. Essa aqui é mais improvável de acontecer. Beleza? E a third conditional, if, mais past, perfect. E a outra oração com would, could, might, mais o have para todo mundo, ou seja, would have, could have, might have. Ou eles usam a desmã contraída, would have, could have, might have. Beleza? Mas o past participle do verbo, que é a terceira colunia dos verbos. Ou seja, if I had gotten rich, I would have stopped working. Ou seja, ele fala de uma situação hipotética do passado que não aconteceu. Ou seja, essa é impossível. Diferença aqui, da first, second and third. Se eu ficar rico, eu vou parar de trabalhar. Se eu ficasse rico, eu pararia de trabalhar. Se eu tivesse ficado rico, eu teria parado de trabalhar. Só isso. Beleza? Fui. Fui. Amém.